abençoa senhor as famílias amém abençoa senhor a minha também abençoa senhor as famílias amém abençoa senhor a minha também em nome do pai do filho do espírito santo amém irmãos e irmãs sejam todos bem-vindos ao texto da sagrada família nesta quarta-feira 10 de fevereiro hoje temos a presença de rosa que faz aniversário hoje parabéns desabençoe amém e julia não é julia vamos iniciar este dia de santa escolástica santa escolástica foi irmã de são bento ela é que fundou a horta das beneditinas uma mulher de muita oração e muita intimidade com deus então santa escolástica rogai por nós vamos agora a oração do dia celebrando a festa de santa ecolástica nós vos pedimos ó deus a graça de imitá-la servindo-vos com caridade perfeita e alegrando-nos com os sinais do vosso amor por nosso senhor jesus cristo vosso filho na unidade do espírito santo amém o senhor esteja convosco ele está no meio de nós proclamação do evangelho de jesus cristo segundo marcos glória a vós senhor naquele tempo jesus chamou a multidão para perto de si disse escutai todos vós e compreendei o que torne puro homem não é o que entra nele vindo de fora mas o que sai do seu interior quem tem ouvidos para ouvir ouça quando jesus entrou em casa longe das multidões os discípulos perguntaram sobre essa parábola jesus lhes disse será que nem vós compreendeis não entendeis que nada do que vem de fora entra numa pessoa pode tornar impura impura porque não entra em seu coração mas em seu estômago que vai olhar para a fossa assim jesus declarava todos os alimentos eram puros e disse o que sai do homem isso é o que o torna impuro pois é de dentro do coração humano que sai as mais intenções imoralidades roubos assassinos adutérios ambições desmedidas maldades fraudes devassidão inveja calúnia orgulho falta de juízo todas essas coisas más saem dentro e são elas que tornam impuro o homem palavra da salvação glória a vós senhor então meus irmãos e irmãs o que nos torna impuro não é o que entra em nosso coração e nosso estômago que nós comemos ou bebemos mas o que sai porque é do coração humano que sai as mais intenções as mais ações o ódio a inveja desgraça calúnia maldade tudo que não presta brota do coração mas o coração sem deus o coração cheio de deus sempre produz e transmite a paz a harmonia a bondade e na família esse é o texto da família da família é o lugar onde deve sempre sempre a bondade a bondade a união o perdão todos os dias você que é pai e mãe sabe disso promovendo seus filhos sem harmonia a capacidade e o dom da escuta da oração em família para que os corações dos filhos aprendendo de deus por meio dos seus pais sempre transparência e possa brotar sair coisas edificantes para o louvor de deus e para o bem do seu povo eu quero já também saudar vocês que todos os dias rezam conosco todas as manhãs esse texto da família pra quem dessa sessão do araguaia você de longe né nas ondas rural da roça nossa paróquia de outros lugares Deus abençoe neste dia a sua família vamos agora iniciar o texto da família eu creio em deus pai todo poderoso criador do céu e da terra e em jesus cristo seu único filho nosso senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pons Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Bendita seja Maria, pois Jesus nasceu em vós, sagrada família de Nazaré, a vós nos consagramos, guiai, sustentai e protegei as nossas famílias na paz e no amor e aumentai a nossa fé Primeiro mistério Louvemos a Maria, filha bem amada do Pai Eterno Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Jesus Maria e José Nossa família vossa é 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 vossa é, Jesus Maria e José, nossa família 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 vossa é, família que reza unida, permanece unida, nesse primeiro mistério nós rezamos contemplando a Sagrada Família, obra de Deus, agora o segundo mistério, vamos contemplar a Sagrada Família em Belém, Sagrada Família, rogai por nós e por todos os casais e convertei-nos Jesus Maria e José, nossa família vossa é, 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 Jesus Terceiro mistério, contemplamos a Sagrada Família no Templo. Sagrada Família, rogai por nós e nossos filhos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reze unida, permanece unida. Quarto mistério, contemplamos a Sagrada Família que foge para o Egito. Sagrada Família, rogai por nós e nossas esperanças de sermos santos. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Jesus, Maria e José Nossa família vossa é 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 Família que é resumida permanece unida Quinto mistério, contemplamos A Sagrada Família em Nazaré A Sagrada Família Rogai por nós A nossa obediência a Deus Jesus, Maria e José Nossa Família vossa é 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 Jesus, Maria e José Maria e José Nossa família vossa é Família que é resunida Permanece unida Salve Rainha Mãe da misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos degradados Filhos de Eva A vós suspiramos gemendo E chorando neste vale de lágrimas E apoia de advogada Nossa E esses vossos olhos misericordiosos A nós vou ver Depois deste desterro Cai no Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente e ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Amém Sagrada Família, Jesus Maria Exemplo de amor e santidade A acolher as súplicas Que vos fizemos Para que imitando-vos a vossa imagem O mundo seja Uma grande família Na qual só reine A paz e o amor Por Cristo nosso Senhor Amém Então antes da bênção final Eu quero comunicar Que estamos As vestes do início Da quaresma Fica atento aos avis A programação Na próxima quarta-feira Dia 17 Terá início O tempo Da quaresma Da penitência Orações e jejum Então tem aqui na catedral Em algumas comunidades A missa de cinzas Também haverá agora No tempo Da quaresma Quatro retiros Você pode procurar As catedrales da paróquia Aqui de Conceição Fazer sua inscrição Para o retiro O retiro é limitado Com poucas pessoas Por causa da pandemia São grupos pequenos E as águas são limitadas Então procure O quanto antes Fazer sua inscrição É um só retiro Você dos quatro Escolhe um Porque são quatro Entre eles iguais Então escolhe só um deles O mesmo tema O mesmo horário O mesmo estilo Então procure um dos retiros Da quaresma Então você que esteja Assistindo conosco Muito obrigado Rosiquel Rosiquel Hoje é o seu aniversário Hoje Obrigada Pelas minhas Orações Bom dia Bom dia Bom dia Padre Josias Então muita bondade Paciência Coração Cheio de Deus Saúde Do corpo e da alma Amém Abençoa Senhor A minha também Abençoa Senhor As famílias Amém Abençoa Senhor A minha também O Senhor esteja convosco Ele está no meio Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Para sempre Bom dia Bom dia Bom dia O Senhor Amém 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 Obrigado.